Seis, começou. Aê, caralho! Vamos começar o primeiro vídeo do canal aqui. Uma disputa de pênalti. Eu contra o André. Cinco oportunidades de cada. E o Matheus, nosso goleiro, quem vai defender tudo, tá ligado? Palmeiras é grande. Vamos tirar o Pedro Pé-Tesouro pra ver quem vai começar a ficar. As últimas a gente ficou três horas gravando e eu só tirei foto. Peraí, peraí. Deixa eu ficar na posição certa. Pode ir. Deandre Drummond vai na bola. Corre nela. Vai soltar a benga. Soltou a benga. É pelo! Ó, torcida vai à loucura. Céia, louco. Vai errar. Uh, vai errar. Uh, vai errar. Jongui na bola. Vai soltar a benga. É pelo de novo! Desfocou essa merda. Nossa, é o mãe. Olha, quanta gente ali, pra você enganar, céia, louco. Poisão, ele tá no ar. Nossa. Que merda! E ele caiu! Atenção! Palmeiras é grande! Fala, Palmeiras é grande. Fala, Palmeiras é grande. Palmeiras é grande! Pode palmar aqui. Empatou? Uau, uau, uau! Edmundo é um animal! O que é? Vai lá, o chupetinho. Ele erra! Vamos lá! Vai ter algum mico? Quê? Vai ter algum mico pra ele pagar? Ah, se você... É porque eu sou pra apresentação agora, né? Se eu quiser agarro? Que eu vi tá um... Sinceramente, tá um lixo. Nada de engraçado. Eu acertei, sei lá... É que a gente vai mostrar só o link agora. Depois a gente vai começar a gravar de verdade, coisa engraçada. Porque, tipo, vai ser um vídeo, assim, a gente trolando alguém. A gente falando sobre o futebol, zoando. Tipo, amanhã, depois do jogo nosso, lá no clima, vai fazer entrevista lá. Ele tá derrubando você, papai. De novo, eu tô batendo. Foi eu. Foi eu. Vai dar um vídeo. Tá, 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 tá. Então... Então... Ele tá longe, gente. Se você fazer a parte, eu tenho a vitória. Sim. Alô, você passa. E aí, eu... Só o câmera tem que ficar falando, porque você viu como eles são muito engraçados. Peraí, peraí. Peraí, André. Deixa eu fazer a câmera atrás do gol. Peraí. Vamos, a câmera traz o gol. Ó, só tem rede, nem dá pra ver onde é o gol. Ah, agora dá. André, vai soltar a benga. Vai soltar a benga, é pelo! Pelo! Público pagante. Um. Nossa, eu nem mostrei esse gol aí. Que agressão agora, hein? Aê! Agora vai ser alternadas, porque o jogo empatou. Nós gerou dois. Aê! Nossa, cadê a bola? Um agradecimento especial a mim. Aê, caralho! Agradeço a vocês por assistirem até aqui. Se gostarem, deixem aquele comentário maroto, aquele gostei. E se puder, compartilhem aí pros amigos para divulgar nosso canal. Então faz a sua derrota, hein? Tamo junto. Foi da hora. Daniel. Tchau. Tchau. Tchau.